Anderson Silva, galera! Olha a história! Olha a história! Olha a história! E a história que representa o Brasil nos Rigs do Mundo! Boa galera! Fazendo essa homenagem a Anderson Silva! Aqui no Arquivo Confidencial! E atenção daqui a pouquinho, a dança dos famosos, teremos a definição dos dois finalistas daqui a pouquinho! Agora é hora da VNG! Avião do Portão está no ar, galera! Agora é hora da VNG! Agora é hora da VNG! O 3D White! Está vendo? O White é branco e branco! Então é pra deixar todos os dedos brancos e o 3D! Porque o que é que faz? O Oral V3D White, ele vai clarear os dedos em três dimensões! Na frente, atrás e nos lados! Por isso que é um novo sucesso a hora da VNG! Você está tendo, nesse é um torrejo! Aquele branco natural! É, fica até aquela folga de ajuda de imagem, meu irmão, meu! Branco natural, mas 80% e um bem se já vai ver a diferença! Então, meu! Oral V3D White! Marque aí! E outra coisa! Cabe no seu bolso! Você vai se surpreender! Vai conferir! O que que acontece? Outra novidade! A semana passada, a dona Maria Raimunda do Rio ganhou uma casa receada de prêmios! Caros, gelos e jogos, 100 mil reais! Vocês vão ver aí na imagem! Ela recebendo os prêmios da VNG! E ela ficou super satisfeita! Por quê? Ela vai fazer o custo de contabilidade! Só que ela cadastrou quatro marcas! Uma marca a mais! Da família Inferência, que tem a VNG! Ela teria chegado ao topo, meu! É sorteada, ela ganha minha! Tudo isso que ela levou, só que induplicada! Ganharia o topo! Por isso, meu! Você tá tendo que ganhar dois aviões de uma vez! É só cadastrar as cinco marcas, pelo menos, da VNG! Marcas de internet! Olha, recebam aí! Esse monte de marca que tem se cabendo aí, né? Ela ficou na família da VNG! E é claro, agora também, o novo Oral V3D White! Tem outra novidade! Agora! Você também não precisa mais comprar só em farmácia, supermercado, vendinha! Você pode comprar os produtos da VNG na sua casa! Olha como é que é! Tá vendo aí, ó? É pelo site, meu! Você gasta menos de um minuto! Eu gasto dentro! Por quê? O preço é o mesmo que você paga por aí! Você não vai pagar nada a mais por receber o kit que você escolheu! Você tem na sua casa! E tem todo tipo de kit! Tem o kit pro bebê, kit pro morro, kit pra mulheres! E cada kit que você compra, tem as cinco marcas! Você já vai direto fazer o cadastramento! Isso aí! Pra participar da promoção! É só entrar no estágio da promoção! Você escolhe um dos kits da VNG! Pra preparar outras, kit mulher, bebê, família toda! Depois vocês estão... Pra preparar outras, kit mulher, bebê, família toda!